Compositores e letrista dos Capitão Fausto toca piano, violino, baixo, guitarra e bateria, que eu saiba se calhar há mais... Mal, muito mal. Não, não acredito. Este ano aventurou-se numa carreira à sola. É uma das caras também do Festival Cucamonga que nós de resto vamos falar ao longo deste 40 minutos, que vai acontecer já para a semana em Alvalade. Não vamos desvendar mais, vamos sim seguir a nossa conversa hoje. Tomás Wallenstein, em 40 minutos, aqui na Rádio Observador. Tomás, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por teres aceitado aqui o nosso convite. Obviamente vamos querer saber tudo sobre este festival, que arranca já na quarta-feira, 4 de outubro. Mas para já, alguma vez sentiste o peso do teu apelido? Ué, grande pergunta. Não estava à espera. Começar logo. É sério, logo. Não, acho que nunca senti-se em grande peso. Porque nunca senti-se em grande pressão à volta das coisas que eu tivesse de fazer e sempre senti uma liberdade completa de escolha. E, portanto, também, quanto muito, é mais provável que tenha havido alguma confiança que me possa ter dado. E às vezes senti que as pessoas também distinguem um bocadinho mais por causa disso. Mas nunca me influenciou minimamente. Eu acho que são coisas completamente desligadas. A única coisa que me ajudou de alguma forma foi ter crescido mais dentro do meio onde me mexo minimamente. Achas que isso te influenciou, te mudou como um artista também, esse meio familiar também ligado? Tudo ligado às artes? Eu tenho a certeza que sim. Mesmo que seja inconscientemente, não de uma forma muito prática, mas eu acabar por estar a conviver no meio onde a conversa passa mais por aí. E mesmo em casa. Eu costumo falar de uma coisa que é interessante. Quando era miúdo, não ter grandes recordações de ouvir muita música em casa. Porque os meus pais estavam o dia todo a tocar a música e, portanto, chegavam ao fim do dia e queriam descansar. E mesmo assim, portanto, eu começava a ouvir de mim próprio. Mas o meu gosto por ouvir música não vinha daí, mas parece que de outra forma acabava por focar encutido na mesma. E, portanto, acho que esse dia-a-dia tornou-se muito natural por observação. E perceber como é que é o dia-a-dia de quem trabalha em artes e de quem... Ou observar a minha irmã, mais de perto, que foi a pessoa que eu vi crescer antes de mim. Não é que o dissemos, exato. Para os nossos ouvintes que estarão a pensar. Será que tem um cão aqui no carro? Tem aqui o Emílio. E o Emílio está a querer ir para o chão. Senta. Mas podes deixar, Tomás. Se quiseres, podes deixar. Quer ir para o chão? À liberdade. Então vá. É assim mesmo. Pronto. Maravilha. Estou incrível. O Emílio é o meu cão. É o meu grande companheiro. E eu não gosto de deixar sozinho em casa. E hoje não tinha lá mais ninguém. Tem vindo comigo muitas vezes para o estúdio. Onde também tem a companhia do Tofu, que é o cão do Salvador. É sério? Oh, é tão bom. E, portanto... E vai convosco para todo lado, então? Anda connosco. Na estrada não anda muito, porque eu acho que é muito agressivo para eles. Ele foi uma visão concerta e ficou um bocadinho aflito. Mas no dia-a-dia tentamos sempre... Eu acho que ele fica mais feliz, apesar de tudo. Às vezes faz um bocadinho de confissão, o barulho da bateria nos ouvidos e tal. Mas... E no início chegou e estava aqui um bocadinho assim assustado, não é? Sim, porque isto parece um bocadinho veterinário. O veterinário com as luzes. Mas agora já percebeu que não lhe vão cortar as unhas, não é? E depois vão ter a oportunidade de ver no YouTube e também de conhecer o Emílio. Estavas a dizer que, curiosamente, e apesar de teres crescido numa família e sempre ligada às artes, a música para ti acabou por ser uma novidade, porque nem sequer ouvias. Ou, neste caso, os teus pais não fosse algo que... Não era uma novidade, porque eu estudei música desde muito pequenino. Era especificamente a prática de ouvir música e de... Isto em que é que resultou? Resultou em eu descobrir a minha própria música, além das coisas que... E quando é que isso aconteceu? Foi acontecendo, ao longo dos tempos. Só que isto é em oposição. Muitas vezes eu ouço relatos de músicos e etc. Que têm uma relação em que o pai ou a mãe mostrava discos e... Punha a tocar. E que a partir daí começaram a descobrir as bandas que os influenciaram, os artistas, etc. E no meu caso, houve uma passagem de testemunho, mas não foi dessa forma. E era um bocadinho isso que eu estava a comentar. Eu fui, desde cedo, dar uma oportunidade de estudar música e de escolher um instrumento e por aí fora. E, portanto, fiquei embebido dentro dessa coisa desde muito cedo. Mas a escolha de qual é a música que eu gosto e do caminho que eu depois, em termos de estilo, fui seguindo, foi muito pessoal. E foi depois com amigos e... E o que é que foste descobrindo nessa viagem pelos gostos musicais? Quais é que eram as tuas primeiras referências? Foi mudando muito. Então, acho que há uma coisa que é transversal. Que é o universo ali à volta da música dos Beatles e as coisas. E dos Beach Boys e por aí fora. Vem, deu a ouvir cassetes no carro do meu avô. E depois desaparece um bocadinho na pré-adolescência. Depois volta outra vez. Ali nos 16... É uma coisa que parece uma onda recorrente. Que eu vou descobrindo coisas diferentes ao longo da vida. E existe uma constante aí. E depois... Eu acho que não houve assim um grande critério. Eu acho que não houve. Eu era... Aliás, era bastante pouco criterioso. Andava um bocadinho por todo lado. Descobria coisas que não tinham nada a ver umas com as outras. E que hoje em dia, se calhar, não gosto de nada. E, portanto, havia aí uma liberdade de descoberta grande. E depois ali, a partir da adolescência tardia, começou-se a formar o meu gosto mais especificamente. Ficou muito apertado até, diria aí. Existe aquela coisa dos adolescentes novos que adoram algumas coisas. E as coisas que não gostam odeiam, não é? E há ali uma espécie de uma cisão entre a realidade. E depois, aos poucos, à medida que nós voltamos a crescer, os nossos... Os anticorpos que começam a... Começam a desaparecer um bocadinho. E começamos a ganhar alguma tolerância, alguma curiosidade para coisas diferentes. Também noto isso. Porque também já não temos tanto a procura de um sentido de pretensão a um certo sítio. E, portanto, quando encontramos, de facto, o nosso espaço, já conseguimos aceitar um bocadinho mais. E ter os critérios um bocadinho mais amplos. Antes só de começarmos aqui a falar também dos Capitão Fausto, tu estavas há bocadinho a falar no teu avô. E eu estava aqui a pensar... Tens, assim, alguma memória da tua infância? Infância que te lembres, não é? Obviamente, uma memória que te arranca um sorriso. Tenho muitas. Ou seja, se calhar... Tenho... Tenho um sorriso geral em relação a muitas coisas da minha infância. E por essa razão, se calhar não conseguiria, assim, destacar uma de repente. Isso é ótimo. Mas... É a resposta certa, não é verdade? É, é. Sim, e tenho uma... Lembro-me de muitas coisas e quando falo dos assuntos, ou quando me relembram histórias, etc., veem-me histórias à cabeça, mas a minha infância é, assim, uma névoa muito grande. E acho que fui uma criança perfeitamente normal. Tive as minhas frustrações, etc., mas tive a sorte de não ter grandes... de ter muitos momentos bons. Então, olhando para os Capitão Fausto, obviamente que agora também te lançaste a sol nesse desafio, mas continua a ser uma das referências musicais em Portugal. Quando vocês se juntaram no início, quando pensaram em fundar os Capitão Fausto, imaginaram o sucesso que iam ter? Era um objetivo, pelo menos, esse sucesso? Eu acho que não imaginámos, mas era um objetivo. Ou seja, eu acho que qualquer banda, ou qualquer pessoa que comece uma carreira, mas eu acho que as bandas mais ainda olham sempre para a possibilidade de começarem a fazer concertos grandes e fazer atribuições, não é? Exatamente. E existe uma espécie de um standard do que é que é o percurso que se tem de fazer minimamente, que nós imaginámos, ou seja, nós almejámos sempre, mas eu acho que não imaginámos que ia correr desta forma e que se traduziria nestas coisas. Ou seja, eu nunca imaginei que se calhar com esta idade estaria a organizar festivais e a gerir uma editora e a fazer uns concertos ao piano sozinho, foi uma coisa que eu também nunca imaginei. E acho que aí a vida encarrega-se também de nos encaminhar e de nos dar oportunidades que nós vamos ou não escolhendo. Às vezes também não escolher coisas abre portas para eu não sei quantas outras a seguir, não é? Sim, mas apontámos, eu acho que... E acho que uma coisa que aconteceu nos Capitão Fausto foi que tivemos a sorte, e eu acho que é rara, de mais ou menos estarmos alinhados e sintonizados na fase de vida e nos objetivos. E, portanto, quando nos foi exigido um bocadinho mais de sacrifício ou de fazer decisões em prol da nossa carreira artística, mais coisa, menos coisas, ficámos alinhados e conseguimos escolher. E isto aconteceu nos primeiros verões, quando estávamos todos na faculdade, que escolhíamos não ir de férias para ir tocar e para conseguirmos dar mais concertos, sermos retiros a compor, por aí fora. E, ao longo da vida, até agora, estamos mais ou menos sintonizados. Acho que existem os desacertos normais, existe uma flutuação, mas, ainda assim, acho que é a maior sorte que nós temos e que nos permitiu estar aqui agora. É isso. E a interdependência também. Percebermos que fomos precisando sempre uns dos outros e lidar com isso de uma forma consciente. Vocês completam-se muito? Sim, eu acho que sim. Musicalmente, sem dúvida. E, pessoalmente, sempre nos completámos muito. Agora, com a chegada da idade adulta, é evidente que existe uma dilatação das nossas vidas interdependentes e as famílias começam a tomar mais conta de cada uma das nossas vidas. mas o nosso dia-a-dia acaba por estar. Se calhar passamos mais horas agora porque estamos das nove às cinco no estúdio, mas, ao mesmo tempo, não fazemos tantos programas, não jantamos tantos juntos, não saímos tantos juntos. Acho que há uma espécie de uma mutação. Iam dizer que é a evolução natural, não é? Exatamente. É natural. Falavas aqui dos estúdios. Nós, para quem também não conhece o Observador, nós gravamos, temos os nossos estúdios em Alvalade, no bairro de Alvalade, em Lisboa, tal como vocês. Somos aqui praticamente vizinhos. E é bastante habitual. Até a mim já me aconteceu. Aliás, houve um episódio muito giro que agora tenho a sorte de contar, que foi, já me aconteceu estar aqui nas ruas à volta, a ouvir Capitão Fausto e ver os Capitão Fausto passarem. Que é alguma coisa que é quase sobrenatural. Eu depois até mudei para Queen para ver se aconteceu mesmo. Isto vocês também mantêm este lado rústico de não sair do bairro? Estar aqui? Estar perto das pessoas? Não têm medo de andar por aí? Não, eu acho que isso não... Felizmente não há nenhuma razão para termos medo e as pessoas são muito respeitadoras. Mas podia haver recato, não é? Podia haver aquele recato da dimensão que vocês já têm. Sim. Continua a ser do bairro, portanto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E nós estivemos mesmo aqui na rua atrás até há dois anos e felizmente andámos à procura muito tempo de conseguir ficar em Alvalade e agora conseguimos encontrar casa e portanto voltámos para o bairro de Alvalade e em princípio para ficar mais uns anos. E é curioso porque nenhum de nós tinha uma relação pré-existente com o bairro de Alvalade especial. Nós viemos para cá porque o Diogo Rodrigues com quem trabalhamos muito tinha aqui um espaço e daí nós começámos a trabalhar mais em conjunto e fazemos o estúdio e esta nossa relação com o Alvalade foi crescendo por causa disso por nós de repente encontramos a nossa primeira casa ainda nenhum de nós tinha as suas próprias casas portanto isto tornou-se uma espécie de um covil vinhamos para aqui dormir a fazer experiências, a gravar coisas e portanto a relação com o bairro nasce daí, dessa fase muito efervescente transformação das nossas vidas e viemos à procura de não largar isso e conseguimos para já portanto temos boas perspectivas. Acho que é importante para nós é evidente que é uma sorte enorme estarmos dentro da cidade perto das nossas casas para conseguirmos trabalhar é um privilégio e estamos agradecidos todos os dias por isso mas acho que a vida local é muito importante acho que a rotina de nós sairmos à rua e de começarmos a conhecer quem é que trabalha à nossa volta mesmo esta ideia do... O resto vai se perdendo, não é? Cada vez mais nas cidades Sim, sim depende às vezes Existem casos específicos sem que felizmente a coisa às vezes se mantém ou se transforma ou se reencontra A nossa ideia do festival nós podemos voltar lá mais à frente mas é um bocadinho esta Mas se quiseres fala já Vamos já introduzir Falando um bocadinho do que é que foi a ideia nós na verdade viemos Estamos a falar do Festival Cucamonga Festival Cucamonga que acontece no próximo dia 4 de outubro a ideia que nós tivemos foi à semelhança do ano passado em que nós celebrámos na primeira edição a nova casa da Cucamonga a nova casa dos Capitão Fausto e fizemos o primeiro festival este ano vimos celebrar onde é que a editora nasceu onde é que os Capitão Fausto cresceram e que foi aqui justamente na rua do Centro Cultural atrás do Observador e vem um bocadinho também nessa ótica dos sítios são feitos da sua envolvência também e nós brincavamos por exemplo aqui no estúdio tínhamos várias salinhas onde trabalhámos a sala grande a sala pequena e começámos a dar-lhes nomes das pessoas que trabalhavam no restaurante onde íamos almoçar por brincadeira mas de facto entra no nosso dia a dia muito falamos muito sobre onde é que passamos tempo onde é que vamos beber um café onde é que fomos almoçar quem é que encontramos na rua quem é que nos visita de ali quem é que foi simpático e nos ajudou a estacionar o carro essas coisas todas e portanto para o festival com o Camão isso também está muito presente daí nós termos desafiado um bocadinho a vizinhança que está aqui à nossa volta à volta da rua do Centro Cultural incluindo o Observador para nos associarmos todos e criarmos esta festa e para abrir as portas não é? para abrir as portas para nos receberem e tivemos muita sorte todos os nossos parceiros o Observador o Adagieto que é que é vosso inclino também sim que é uma agência uma agência de comunicação do lado de lá existe uma um co-work que era a antiga República da Música e que antes foi o Tuatara que está a abrir portas já abriu parcialmente e em baixo tinha uma antiga sala de concertos que também nos cederam a Appleton das galerias a Vera Appleton cedeu-nos o terraço de casa dela uau para conseguirmos também fazer mais uns concertos e o Poolside que é um uma sala de concertos também uma comunidade que existe aqui no fundo da rua também também se juntou portanto vai ser assim uma congregação à volta da rua do Centro Cultural vai haver festa na rua e queres já levantar o véu nomes já agora os nomes estão associados eu vou tentar não me esquecer de nenhums mas os Capitão Fausto vão tocar o disco que foi aqui gravado os dias o Capitão Fausto tem os dias contados em jeito de regressarmos um bocadinho às origens exatamente à origem do disco vamos ter o Samuel Luria vamos ter o Benjamim vamos ter o Jasmim a Rebeca Chaló que é uma arpista fantástica a Cláudia Sul que vem tocar com o Fontes o Miguel Maroco que acabou de lançar música através da Coca-Monga também Hércules os Hércules exatamente que também estão a trabalhar connosco os Salto a Fama Falafel posso-me estar a esquecer de alguém mas os DJs da Coca-Monga também que nos têm vindo a acompanhar as nossas antes vai ser uma grande festa vai ser uma grande festa sim voltando aqui aos Capitão Fausto e o André estava a bocadinho a perguntar em off de onde é que surgiu o nome? quem é o Capitão Fausto? é uma boa pergunta eu acho que foi ali numa fase foi na fase inicial da banda sem dúvida acho que foi eu não consigo dizer ao certo qual é que é a origem porque não existe nenhuma explicação e não existe nenhum personagem chamado Capitão Fausto nós até quando aparecemos e quando começámos a falar um bocadinho mais com os jornalistas e a dar entrevistas perguntavam-nos e se nós inventávamos sempre uma história e sempre uma história diferente sempre uma história diferente vamos ver como é que vai se inventar então é que o Tomás vai inventar hoje então é pronto então hoje eu vou seguir os bons a tradição a tradição sim e nós tínhamos uma baliza de coisas que tinha sempre de envolver o Brasil e o Salvador o Salvador nosso baterista quando quando tinha 14 anos fez um um internato porque ele puxou os cabelos uma professora de educação física e a escola era muito severa e ele acabou por ter de ir um ano para um colégio interno no Brasil em Natal e em Natal no colégio interno o senhor que tomava conta das balizas de futebol porque aquela escola tinha muitas balizas tinha um homem só para tratar das balizas tinha era uma escola muito grande com muitas balizas e também permitia aos próprios internos balizarem um bocadinho a sua vida e saírem de ali um bocadinho mas é verdade isto é verdade e então o Salvador na altura gostava muito de jogar futebol ele já tinha descoberto a paixão pela bateria mas gostava muito de jogar futebol e portanto a relação dele com o homem das balizas era forte porque com este vício de jogar futebol há aquela coisa dos miúdos de correr para apanhar as balizas para poderem ficar com a baliza e depois mandarem no jogo com os outros miúdos este senhor chamava-se Fausto tinha sido capitão da marinha e portanto o Salvador quando nos contou esta história nós dissemos tem de ser tem de ser essa pessoa que nós vamos homenagear aqui com este nosso trabalho de vida e assim foi sabes que o observador Tomás tem uma forte secção de fact check e portanto eu acho que isto vai valer um fact check certamente não sei como é que vamos comprovar se é verdade ou não exato estava muito bom estou pronto para assumir as consequências olha mas este teu lado criativo lá está e volto outra vez acho que também tem a ver com toda a tua família e sei que tu gostas muito de ler já uma vez pensaste que tens de escrever não não tenho muita paciência nem uma biografia talvez nunca se diz nunca não é eu eu infelizmente não leio tanto quanto gostaria e ultimamente tenho lido muito pouco mas gosto muito e portanto acho que sofro um bocadinho com este com este facto mas também acho que acredito que noutras fases da vida vou conseguir recanalizar o meu tempo melhor para voltar a dedicar-me mais à leitura em adolescente li muito e depois fui um bocadinho ficando com menos tempo ou seja eu gosto de escrever eu gosto de escrever as letras e etc existe uma espécie de um exercício de síntese mas o que me dá mais gosto é a música nas palavras e é evidente que existe uma expressão forte e eu depois consigo ser justamente muito autobiográfico naquilo que escrevo mas como é poético e como está cingida uma métrica musical que está para além das palavras acaba por ficar relativamente encriptado e por me dar possibilidades de ter ideias que não teria a escrita pura e dura não tenho a certeza ou seja não tenho grande confiança em mim para ter vontade de contar histórias muito a fundo e depois há outra parte em que eu gosto de trabalhar em colaboração ao fim de muitas horas estar a trabalhar sozinho e o meu espírito crítico começa a ficar um bocadinho toledado portanto eu sinto que sou maximizado mais numa troca não que eu não tenha ideias eu acredito nas minhas ideias e sou confiante mas sou maximizado quando estou perante a oportunidade de poder falar sobre elas e discutir e ouvir opiniões mesmo que às vezes depois seja teimoso e as opiniões que ouça reforçam reforçam mais a minha própria e por isso é que também nunca deixei de dar prioridade ao trabalho que nós fazemos com os Capitão Fausto porque às vezes pode ser frustrante evidentemente ao fim de muitos anos nós começamos a ganhar um bocadinho de anticorpos em relação aos hábitos e ao dia a dia de estar sempre com as mesmas pessoas e com as opiniões das outras pessoas uma pessoa quando nós a conhecemos dá uma opinião é muito fascinante quando nós já a conhecemos há muito tempo dá uma opinião nós não ligamos e ao passar de muito tempo dá uma opinião e nós ficamos irritados e depois passado meia hora já concordamos portanto é evidente que nós todos lidamos com isto mas de qualquer forma mesmo tendo isso em conta sempre que eu chego ao fim dos processos de trabalho dos Capitão Fausto tenho um gosto maior maior satisfação e algum estado de realização por termos por conseguirmos chegar ao fim e passarmos por uma atividade que é feita de compromissos e de cedências e de imposições e acabar os trabalhos não focar a meio nunca nunca nos aconteceu em nada ou seja há vezes em que nós por simplesmente escolhemos outra direção mas consequentemente aquilo que nos mantém é nós chegamos ao fim das coisas a que nos propomos eu tenho em conta toda essa experiência que relataste agora qual é que foi para ti a maior lição que retiraste da tua carreira musical da tua carreira com os Capitão Fausto que aquilo que mais nos serve é a insistência e o trabalho mais do que a genialidade e a inteligência isso são só ferramentas como como é a técnica como é mas mas aquilo que mais nos serve é nós nós sermos pacientes e persistentes e estou bastante expectante com os próximos anos porque atravessámos ultimamente uma fase um bocadinho mais 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 conturbada desde a própria pandemia a depois termos de mudar de estúdio e termos estarmos sem sítio para trabalhar e sem sítio para a editora trabalhar e sem escritórios e tudo isso nos desacelerou mas agora estamos a entrar num processo em que a rotina está bem instaurada e em que começamos a não ter em que as preocupações a extra trabalho estão a começar a desaparecer um bocadinho não é extra trabalho mas extra o foco principal do nosso trabalho acaba por mexer e portanto acho que daqui para a frente vamos conseguir entrar num modo de muito produtivo e muito criativo cada vez mais e portanto estou expectante estou a gostar das perspetivas que temos antes também de começarmos aqui a falar da tua carreira solo e há pouco na primeira parte tu tinhas falado exatamente de que esta carreira de músico não é fácil e às vezes cria-se aqui uma imagem bastante glamourosa não é? de que uau somos conhecidos mas tu falaste de uma coisa e agora outra vez que é a persistência e o trabalho achas que também é importante falar e acho que sim obviamente sendo que a minha opinião aqui não conta mas também é importante mostrar e principalmente para quem agora está a começar todos os dias e nós vemos programas na televisão de muita gente talentosa e que quer vingar o país é pequeno as oportunidades também não são muitas achas que é importante reforçar esta questão de que é preciso trabalhar insistir acho que é fundamental eu acho que é fundamental às vezes pode chegar a ser desconfortável pode chegar a ser um bocadinho exaustivo mas mas é fundamental que que isso seja a regra porque isso é é a parte que nós controlamos mais a parte que nós conseguimos controlar numa vida de trabalho criativa é o tempo que nós gastamos a fazê-lo e aquilo a maneira como nos conseguimos organizar a fazer e como conseguimos não perder tempo a fazer coisas que não nos ajudem a parte de termos jeito de termos ideias boas etc se ela existir acontece quando nós estamos parados a trabalhar e focados nisso não acontece se nós tivermos fazer outras coisas quaisquer porque a cabeça não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo tu consegues por exemplo descrever-nos um grande sacrifício que tu e os teus colegas dos Capitão Fausto tenham feito uma história que represente todo esse esforço um sacrifício extra que tenham feito nas vossas vidas eu não sinto ou seja é evidente que a escolha de carreira que nós fizemos é uma escolha de desenvolvimento tardio essa parte apesar de tudo acho que é algum sacrifício se nós tivéssemos seguido outras carreiras normais acho que existe uma estabilidade e uma segurança muito mais cedo claro e se isso fosse uma coisa fundamental para nós não tínhamos escolhido a carreira e tu terias seguido o que? desculpa só interromper não faço ideia eu estou de arquitetura estudei engenharia estudei dois anos de engenharia seis anos de arquitetura não sei se terias escolhido isso ou outra coisa qualquer não sei nem sei o que é que vou fazer daqui para a frente provavelmente vou ser músico mas não não me quer comprometer com ninguém perdeu-se um bom engenhar mas ganhou-se um músico melhor sim isso de certeza mas eu não sinto apesar de tudo que tenha havido uns sacrifícios gigantescos porque a cada momento que às vezes tivemos de fazer uma escolha mais chata nenhum de nós viajou muito durante a parte à altura a fazer aqueles erasmos por aí fora houve uma parte aí que não que não que optámos por não fazer mas tivemos sempre recompensas na maneira como o nosso percurso de trabalho foi evoluindo e portanto sinto-me muito mais agradecido e não propriamente sacrificado e recarrega uma cruz acho que é o contrário acho que tivemos a sorte de fazer escolhas certas fazer os esforços na altura certa e olhando para trás os esforços não custaram assim tanto por causa por causa daquilo que podemos vir a recolher mas claro que na altura custa um bocadinho principalmente quando se calhar vocês têm outros amigos fora do meio que conseguem ter e viver o dia-a-dia de outra forma acaba por ser sempre aqui um termo de comparação e há outra coisa ainda que é importante salientar e que nós já falámos muito nisso mas que eu estou sempre a pensar que é que nós não teríamos chegado aqui se não tivéssemos algum tipo de conforto e algum tipo de estabilidade familiar de podermos estar na faculdade de podermos ter tempo quando estamos na faculdade de estar a tocar muita música não termos de trabalhar para nos sustentar nessa altura isso fez uma diferença monstruosa para nós conseguirmos crescer enquanto músicos enquanto artistas isso é um privilégio a maior parte das pessoas não consegue até podem até muita gente consegue ter acesso ao ensino superior mas muitas vezes tem de fazer parte de times para pagar as contas ou tem de estar constantemente a visitar a família ao fim de semana e portanto não conseguiriam ter este foco de gastar 10 12, 15 horas nessa altura por semana a trabalhar em música e nós estamos muito agradecidos e essa parte não se controla somos vítimas das circunstâncias ou colhemos os frutos delas Tomás vamos falar da tua carreira a solo começou vamos dizer de forma recente mas começou não da forma que se calhar as pessoas imaginavam que foi o teu primeiro ato a solo foi fazer uma dobragem para um filme de animação o Lego Ninja Go é verdade portanto esse foi no fundo o primeiro momento artístico do Tomás como é que isso correu? foi em que ano isso? isso é que nos estejas de dizer a nós 17 acho foi em algum tempo foi muito giro isso já foi 2017 eu fui ver esse filme com o meu filho já foi o teu filho já tem uns aninhos foi não nos esqueçamos que o Covid foram 3 anos se apagaram da nossa memória claramente como é que correu essa experiência? foi que correu muito bem confesso que me atirei um bocadinho por fora de pé fiquei surpreendido e eu fui chamado no fundo foi alguém dos estudos das dobragens acho que era da Warner que se lembrou de mim que achou que ia ser uma voz interessante para lá eu não tinha experiência absolutamente nenhuma naquilo portanto até tinha alguma insegurança mas diverti-me imenso sobretudo acho que o ambiente depois correu muito bem quem estava a dirigir era a Cláudia Cadima e pôs-me muito à vontade e isso foi muito giro e era algo que gostavas de voltar a... gostava gostava e por cima tens formação em teatro, não é? não tenho formação a minha irmã tem formação em teatro eu tenho muito pouca experiência fazendo umas coisas em miúdo mas não tenho qualquer formação e não é uma área em que eu me sinta propriamente à vontade muito à vontade não diria eu acho que à vontade estou mas não me sinto muito competente digamos assim não tenho muita ciência aí mas gosto divirto-me a fazer diria que sou um amador do teatro Tu és daquelas pessoas que quando fazes bem consegues chegar ao fim e dizer epá, fiz bem e vou só dizer porque é que eu fiz esta pergunta porque já por duas vezes tu disseste ah, eu não sei se surtaria à altura não sei se conseguiria tinha competência para tal ou para ti falta sempre um bocadinho mais para ficar não eu consigo dar os parabéns a mim próprio facilmente e consigo ficar orgulhoso das coisas que fiz tenho muitas vezes uma facilidade muito grande em detectar exatamente como é que eu vou fazer da próxima para melhorar as coisas que não estou completamente satisfeito mas existe é preciso viver conformado com esse facto também para ganhar algum sossego nós acabamos uma coisa à qual não nos propusemos fazer ela vai ter defeitos aos nossos olhos vai ter as suas peripécias ao longo do processo mas se acabamos primeiro eu acho que e se demos o nosso melhor temos de ficar contentes e orgulhosos de o ter conseguido e retirar as lições que devemos retirar para a próxima vez mas tenho muita facilidade e sou relativamente fico orgulhoso de mim próprio com facilidade e certamente que ficaste também e só temos quatro minutos mas queremos falar ainda um pouco da tua carreira a sol certamente ficaste orgulhoso deste lançamento vida antiga saiu este ano o vida antiga foi no fundo o início de uma vida nova para ti com esse lançamento a solo exatamente a ideia era exatamente essa não por isso se refletir em a minha carreira a solo vai-me trazer uma nova vida o objetivo nunca foi esse eu até gosto de lhe chamar um hobby de fim de semana uma atividade que eu faço quando tenho tempos livres e na verdade é isso que eu tento sempre ou seja existe uma prioridade se eu tiver um concerto de Capitão Fausto não marco um concerto de piano e marco poucos concertos de piano por ano para não haver o risco de já estarem alguns marcados e de não poder tocar com Capitão Fausto que é o que eu gosto mais de fazer mas a temática lírica que eu encontrei por dentro do disco que aliás depois é um disco todo de versões é justamente este imaginário de um virar de página da minha própria vida isto começou também são músicas que eu comecei a aprender e a tocar muito mais piano sozinho na altura dos confinamentos com muito mais tempo livre em que a vida dos Capitão Fausto ficou completamente suspensa nós passávamos os dias em zooms a imaginar o que é que nós podemos fazer daqui a uns meses quando isto a ter ideias no fundo porque a coisa ficou completamente suspensa mas pronto e portanto eu tinha muito tempo para aprender músicas e isto foi-se formando mais ou menos e depois há uma coisa importante eu fui pai entretanto e acho que nunca nada foi um ponto tão tão impactante na minha vida como esse apesar do meu processo de aprendizagem e de habituação ainda estar em curso acho que já estou muito mais forte nisso do que quando comecei mas o ponto de viragem nunca senti nada tão abrupto e esse disco também fala nisso e portanto é uma espécie de estarmos estarmos num carro a olhar para o vidro de trás e a ver a ver uma coisa um sítio onde estivemos a afastar-se devagarinho a ver a vida a afastar-se exatamente nós estamos a caminho de algum lado também não vamos para um percepício mas em vez de ir num carro sentado virado para a frente a ir num carro apoiado assim na chapeleira da mala de trás a ver o que está para trás é uma boa imagem uma ótima imagem estava a pensar que boa imagem e por acaso eu ouvi o disco e gostei gostei muito e cola muito com essa imagem é um disco quase nostálgico apesar de ter saído há pouco tempo acho que passa muito esse sentimento olha só mesmo para encerrar Tomás planos para os próximos temas portanto quarta-feira relembrar temos o festival bairro Alvalade apareçam sim por favor apareçam ainda há bilhetes vai ser uma grande festa planos a médio prazo está a haver muita música estamos em estúdio com os Capitão Fausto mais não digo mas estejam atentos ao próximo ano e basicamente é isso é assim a minha grande prioridade estamos com alguns outros projetos com os Capitão Fausto dos quais ainda não não estou autorizado a falar mas em que nos atiramos também um bocadinho para fora de pé e afloramos alguns dos vários temas que aqui falámos mas quando chegar a essa altura eu assim não falo eu não digo agora para me terem de convidar outra vez não vai ser isso que eu ia dizer então para o ano se não for antes mas para o ano tens de voltar tu com os Capitão Fausto e queremos obviamente saber todas as novidades fica combinado está feito muito bem hoje então em 40 minutos com Tomás Wallenstein a propósito do festival Cucamonga que acontece na quarta-feira ao Valado o convite está feito Tomás foi um prazer Tomás e Milil que entretanto esteve a fazer uma cesta maravilhosa afinal não já levantou ali a orelha já terminou muito bem Tomás muito obrigada por aqui Tomás Wallenstein em 40 minutos estamos de regresso para a semana